Avante meu amigo palmeirense, olha mais essa aqui, o Barros consultado sobre a vinda de um jogador argentino lá da Espanha então já perguntaram a ele logo de cara, você se interessa? Aí ele respondeu, qual jogador? Aí disseram, por ser franco serve? Aí ele diz, ah estamos sem grana para pechinchar, deixa quieto, mas ainda atônitos com esse cara tapado, vamos embora logo para o nosso vídeo? Eu quero inicialmente agradecer a você leal seguidor por prestigiar o nosso canal que ontem atingiu os 440 mil seguidores, vocês que sempre nos apoiam e não certos nutelinhas por aí que só leem manchetes e o meu muito obrigado pelo prestígio atingido e já começo dizendo que daqui a pouco veremos o retorno do Palmeiras e está colocando a partida de hoje com uma grande virada que o time vai mostrar em campo e depois de tantas oscilações e falta de empenho, os jogadores juntamente com o Abel fizeram de tudo nos treinos para consertarem isso e foi preciso ser eliminado pelas tricas em nosso estádio, eles que invadiram o cinema para assistir a Barbie, para só assim acordarem para a vida, o famoso acorda para cuspir e que consigam mudar esse quadro quanto antes porque a decisão da Libertadores está chegando logo aí e temos que aproveitar que do outro lado no poleiro do galo o clima não tem sido dos melhores com o Big Phil e teremos a grande chance de fazer história novamente pela Liberta e em meus mais lindos sonhos sempre verde branco ainda vejo o Abel conquistando novamente essa taça mesmo com a falta de reforços e o que me faz acreditar em milagres é que temos uma uma comissão técnica que pode errar em algumas vezes mas quando acerta sua decisão em campo é para levar títulos de fato e quero saber se tem alguém aqui que continua apoiando o elenco comente abaixo e deixe sua força e o grande protesto que está sendo realizado pelas organizadas hoje promete chegar diretamente a diretoria que está vendo a pressão vinda para tudo quanto é lado e a eliminação da copa do Brasil fez muitos conselheiros do clube pressionarem por demais o atual comando para tomar as devidas providências pois pelo tamanho do Palmeiras não dá para aceitar de forma pacata ver o clube passando o maior vexame no mercado da bola pois até o Prantos que vende o almoço para comprar a janta está conseguindo contratar e se não tem dinheiro o que custa chegar às coletivas e detalhar o motivo real para torcida em nós estamos sem saber o que está acontecendo de fato e vamos ver o que depois de hoje será feito de diferente pois em outros tempos pressões como essas geravam não só demissões mas contatações de alto nível pô foi preciso agora a torcida se mexer para ver algo diferente acontecer e de imaginar que até um ano atrás estava sendo referência na América do Sul eu me pergunto o que será que aconteceu espero não me assustar com que vai vir pela frente em e com apenas dez dias para fechar a janela de contatações e abrir a porteira do desespero o Palmeiras está garantindo que está por detalhes de anunciar a primeira contratação só uma mesmo o que e o mistério é tanto que a torcida está com total razão sem criar expectativas e diante do que estamos vendo nessa semana tudo indica que o reforço seja mesmo só o volante Aníbal Moreno que é a nossa maior necessidade no momento e além dele de última hora vem surgindo opções para reforçar a beirada do campo e a pedido do Abel o atacante Franco serve aquele do Celta de Vigo que já chegou a ser cogitado uns tempos atrás aqui também está em negociações com o clube e por incrível que pareça e ao contrário dos demais os espanhóis estão sendo o único a quererem fazer negócio com o Palmeiras e essa postura toda é até motivo para se desconfiar pois se querem liberar um jovem por quase 30 milhões de reais aí tem e nessa situação temos duas hipóteses ou ele não é tão bom de bola assim ou não se adaptou mesmo o futebol espanhol e mais uma vez o gordômeno Ronaldo está ajudando o Palmeiras com suas propostas sempre baixas mas depois de levar o Wesley embora por um bom valor agora está fazendo questão de contratar o Rafael Papagaio que está treinando normalmente na academia de futebol mas não faz mais parte do atual planejamento do clube e pelas confirmações o atacante não deve ter muita dificuldade de ser liberado até é porque tem contrato até o final do ano e ver o Cruzeiro tentando fechar negócio é uma verdadeira oportunidade para o clube tirar mais o nome da lista de pagamentos e nesses próximos dias deverá ser definida essa questão e a única reviravolta que pode acontecer agora é se aparecer algum clube da MLS e já chegou a fazer sondagens por ele e aos poucos o Verdão vai se desfazendo da geração passada que para ser bem sincero trouxe mais retorno talvez não financeiro do que esta que está atualmente no elenco e espero que esteja errado nisso mas até agora não tem como negar e creio que vocês vão concordar comigo ou será que não e quem está sendo oferecido ao Palmeiras nessa janela de transferências é mesmo o atacante chileno Alex Sanchez que quer ainda realizar seus sonhos de ser campeão da Libertadores e além do nosso palestra existem outros clubes daqui que também estão sendo procurados pelo jogador mas em detalhes quero confirmar desde já que por parte do do Palmeiras não houve nenhuma empolgação principalmente vinda do Abel e vem deixando claro desde sempre que gosta de jogadores que estejam em seu auge e por conta desses últimos erros a cobrança para ir atrás desses destaques está crescendo cada vez mais e além do Abel um dos motivos que faz a diretoria nem sonhar com um investimento desses é o alto salário do jogador que sem sombra de dúvidas chegaria aqui para receber no mínimo um milhão e meio de reais e poderia nem estar falando nisso mas tem torcedores que estavam pedindo por aqui sabendo dessa oportunidade de mercado certo? O que vocês acham? E agora o momento da provável escalação no campinho virtual e sem nenhuma dúvida pelo definido nos treinos nós vamos para o jogo com os titulares o Everton no gol nas laterais o Pickles e o Mike na zaga dupla com o Murilo e o Gomes no meio de campo Gabriel Menino Zé Rafael e Veiga e mais à frente no ataque o trio com o John John Arthur e Rony e existem chances do Flaco Lopes ser titular ou até mesmo Kevin que vem se destacando mas o time titular que tem tudo para estar na Libertadores é esse mesmo e daqui para frente o que menos veremos é um time reserva entrando em campo já que agora que restam apenas dois títulos em disputa não há mais necessidade de ficar dependendo 100% dos reservas para descansar titulares e mesmo sem reforços esses são os nossos titulares que até tem potencial e o que falta mesmo é voltar à concentração de antes pois o que eliminou a gente dessa Copa do Brasil não foi somente a falta de reforços mas sim o rendimento de alguns protagonistas claramente já digo aqui que os três primeiros que acertarem o placar desde já serão os selecionados para amanhã ok? Então me falem aí seus palpites Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão e indepta campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e aí 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 Obrigado.